É difícil escrever uma palavra assim, mas ele é carinhoso, amoroso, ele é tudo, tudo pra mim, eu acho um príncipe assim, um anjo que caiu na mão. Eu acho que a Paola, a gente se encaixou muito bem. Paola é aquela pessoa que tá sempre do meu lado, que tá sempre me dando força, aquele momento que eu tô mal, 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 ela tá sempre, me ajuda, ela entende e às vezes ela também tem os dias de mau humor dela, eu também tento entender, então fica entre os dois, entender um pouco o momento do outro e ajudar. Mas eu acho que o que mais me encantou foi educação, assim, ser carinhoso do jeito que ele é. Eu espero que a gente tenha cada vez uma união melhor, que a gente cada vez se entenda cada vez melhor e que os dois consigamos expressar os sentimentos um pro outro de forma cada vez mais sincera, mais emotivo e que a gente tenha os nossos filhos, que a gente consiga criar eles da maneira mais adequada que der. Se a gente continue se apoiando, Seja nos momentos ruins ou bons, que a gente sempre continue junto, eu tenho que dizer que eu amo muito.